Lisboa Lisboa Do ano passado Nas rimas do tronco fado Com alma de selva Nasci na tua Grande ar contente Cantar na rua Que cantas com a gente Ai, malam, aceso, aceso pela tradição Bem preso Lisboa Cidade É essa melhor Para cantar-se a vida Com benção Da lua Tens alma e coração Lisboa Diz sons de sinfonia E gritos de alegria Promessas de verdade Lisboa, janela aberta à vida Numa esperança perdida Só para fazer-te salão É assim a tua Querer andar contente Cantar na rua Que cantas com a gente Ai, malam, aceso, aceso pela tradição Bem preso João Coração Cidade Cidade É essa melhor Para cantar-se a vida Com benção Da lua Tens alma e coração De flua Tens alma e coração De flua Tens alma e coração De flua Tens alma e coração Tens alma e coração Tens alma e coração